O que é isso? O que é isso? Aí, antigamente a batalha é assim, ó Lou, 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 é isso Tá bonito, tá bonito, sem receio Tá bonito pra caralho, mas você é muito feio Aí até veio aqui no procedente Eu vejo que o Branca Rua se trancou em casa pra não te ver Aí menor, eu sou guerreiro Você quer gastar quem, meu parceiro? Com sapato de boiadeiro Agora, na improvisação Esse MC Wagner tem aqui muito Segura, pião Aí, Eldinho faz a rima, é segura, pião Mas eu gosto de montar na vaca da saprima É assim, meu parceiro Você sabe que Eldinho é o menor que é fistaleiro Aí, você sabe que aqui esse é meu rossinto Aí, eu falo que eu sinto E nunca minto Eu sou sucinto E seu cabelo todo esgoto Seu corpão foi com pinico Primeiro raio direito de resposta Ele se vai ficar Acordo, porque você é um boito A gata te deixou cifrudo, otário Eu chego aqui, essa que é minha resposta Chego bolado na vida, parceiro provando que tu é um bosta Cê tá ligado? Você é minha eficaz Se a minha prima é vaca, tua mãe é muito mais Cê tá ligado? Esse é o verso forte Agora eu vou provando, mostro que eu sou zona norte Cê tá ligado? Pode crer, você é quem? Aqui na batalha eu vou te mandando pro além Porque aqui na rima você perdeu Olha só, falou que eu sou feio Mas tu é mais feio que eu Puta que pariu Tu é feio pra caralho Quando você nasceu, parceiro da sua mãe Deu mal trabalho Deu mal trabalho E o médico falou Caralho, vai pra puta que pariu Essa fé é do geniura Vai vacilando o braju Até deu uma embolada na minha rima Só que minha rima chega Que mais pesada é que descrima, mano Cê tá ligado? Você vai sentir odor Cê quer gastar aqui com bigode de trocador Tá ligado? É muita tresta Tá vendo o meu bigode, mano? Tua mãe que fez ele com o pelo da buceta Tá ligado? Tinha assim que eu te arrego Aqui é baguí A prova é que você é um prego Cê tá ligado? É que você que pereceu Cala a boca porque você ainda não vai ganhar dinheiro Cê tem que ganhar porque você é fraco Na pita agora na batalha é que eu me destaco Cê tá ligado? Que minha rima não é sintética Falei ganhar dinheiro porque é tipo liberdade poética Tá ligado? É trotador, trota de rima que eu vou peça Não é ter um beijo A pumba da sua mãe retonde com o pumbassauro Pro cu da sua mãe e saiu o mimotauro Pra você ver a mitologia Você falou da minha mãe e isso é pura hipocrisia O peito da sua mãe é molinho igual a moeba A chota dela mal raspada e por baixo é cheia de pereba O que eu não faço assim? É o dia viciante do começo até o fim Sua mãe nem precisa de carrinho aliado Ela bota saco de arroz e beijão no cu Quando vai no supermercado Pô, assim que eu faço Bridalho eficiente Sua mãe eu te arregaço Ainda, mano, eu não sou otário Capitura é sua mãe Por vier um pokémon lendário Desceram! 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 Ei, barulho! MC Macteira, MC Altins Campeão da última roda Barulho que gostou da rima do freestyle do meu irmão Macteira Barulho que gostou da rima do freestyle do Eldin Eldin Macteira Terceiro! Terceiro! Barulho que ganha terceiro! Terceiro não começa Solta aí, DJ É uma tracinha no fim Ou o rebrandado do chão Vem que vem Solta Rapidinho Oi, sem fumar aí, família Fá porrendo Se retira Quem é que é fumando? Fala pra mim Apaga essa coisa e fuma lá fora Tá porrendo Quem tá fumando aí Quem tá fumando aí atrás Qualquer fumaça subindo aí Mesmo melhor que a pessoa falou que tava Se liguem Se o maluco embargar a roda Vamos saber quem foi Vá porreto Solta aí Vem com a região agora Só pensa por essa batalha Vem! 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 Essa é roda cultural Batalha do toque O que vocês querem ver? Solta! Essa é roda cultural Batalha do toque O que vocês querem ver? Solta! É sem fumar, rapaziada Sem fumar Sem fumar Sem fumar Sem fumar Sem fumar É sem fumar E tu não toma banho E o cheiro da marona É a chota da sua mãe É o vôo Seja que a chota dela Jack é queijo Parece que limpa Gostadormente íntimo De cerveja Ah! Cê se fudeu Porque nessa batalha aqui Quem manda mais sou eu Cê tá ligado que eu sou verdadeiro Na bolseta da tua mãe Cabe as contas Do mês inteiro Cê tá ligado Aí seu estado é crítico A chota da sua mãe Mas vem aqui Dima poder Resumir cargo político Aí parceiro Cê é testemunha Aí Eu voto a chota da sua mãe Mas não voto meu voto Por quê? Aí Vai pra puta Que pariu Tô rimacor Mais no sentido Do que a política Do Brasil Otário Primeiramente Fora tema Entro com a tua mãe No quarto de noite Que ela geme Mas Mas Sua mãe Foi no pelo e na pele Botei no furigo dela Mandei ela Põe a BNL Aí Pagulho Isso que te incomoda Sua mãe De cadeira de rodas Pensa que cê se fudeu Comi tua mãe No pelo Sem camisinha Não vive mesmo Depois que você nasceu Tão pra caralho Eu chego na batalha Fã de creio E o irmão de espontane Você fazia Minha mãe nunca te daria Olha sua cara Igual o Curupira Aí parceiro Não se esqueça Sua mãe é safada Como o Sazim Para a mula Sem cabeça Tá ligado O mundo não Feu E a tua mãe Que deu pro Curupira E pro negrinho No pastoreio Já tá ligado Que você é um animal Tua mãe Deu praia Todo o folclore Nacional Barulho No terceiro Enrola de família Porra Pogou fogo Caralho MC Bactéria MC Eldinho Barulho Quem gostou da Remini Freestyle Não é irmão Bactéria Quem gostou da Remini Freestyle Não é irmão Aldinho Para barulho Eldinho Bactéria Classificado Para a próxima Próxima